E aí galera, afim de vender ou então comprar algum jogo, dá uma olhada lá na G2A que é o mercado de gamer pra gamer. Fala aí galera, bem vindos mais uma vez ao canal 3K, quem fala com vocês é o Igor, tô aqui no Mortal Kombat X mais uma vez pra fazer uma torre, uma torre tradicional aqui, provavelmente é curta, é só sete oponentes, teste sua sorte, vamos ficar vindo uns modificadores de Cautic Crazy aí, tá ligado? E aí vai zoar aqui o gameplay do bagulho, mas vamos ver o que acontece, vou jogar de taqueda essa daqui, não é um personagem que eu sou brabo, mas é um personagem que eu acho bastante interessante. Tá, vamos botar aqui no edifício e ver se eu consigo me dar bem. Vai! Ah, o que que tem aqui pra começar? Eu sei que é a Milena, mas o que que tem de... Ah, o modificador tinha que saber na hora, né, no surprise o bagulho, entendi. Tá. Não faça muita diferença, né. Será que eu posso escolher o modificador? Acho que não, hein. Vamos ver. Ih! Tá. Que porra é essa? Chuva ácida, ixi. Ah, só um? Ah, beleza. Vem, filha da puta. Opa, nada de... Eita, tá embrasado, hein. Toma. Não fiz isso, mas tá bom. Pei. Pô, você tá apanhando pra caralho, hein. É, mentira. Eita. Pei. Oh, yeah. Cadê a chuva ácida? Até agora eu não vi não, hein. Põe pra caralho, hein. Ai. Não, eu não fiz isso. Toma. Ah, passei no vácuo. Aí. Que vagabunda. Vai. Pei. Ai, errei. Ai, ai. Minha... Puta que pariu. É minha cara. Que isso, tá embrasadona. Porra, levanta, capeta. Tô inventando pra... Ai. Vai. Ahn... Ai, errei. Ai, morreu. Nossa. Eu vi você me olhando. Toma. Ai, não. Ai. Caralho, fui pra lá de mó cor. Toma, piranha. Ai, ai, ai. Ai, que isso, defendendo. Ah. Digimocó. Sai daqui. Vai. Vem cá. Eita. Eita. Ai, ai, ai. Ai, que isso. Ai, caralho. Muita piruleta. Ai. Caralho, tomei porrada da Milena, cara. Filha da puta. Mas tu vai me pagar e vai pagar caro pra caralho. Vem cá. Vem cá. Tá, mudou, mudou. Agora é... Ex direto. Tá, ou não. Então aumenta... Não foi bem isso que eu queria fazer, não, né? Mas tá bom. Vem cá, sua piranha. Eita, mentira. Ai, 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 ai. Deu mole, deu mole. Dava pra fazer um combo bem mais transante. Ah, não acreditei. Vem cá. Vem cá. Ah, não, 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 não. Fui roubado. Saiu. Vem cá, pisar na cara. Cara, mentira que isso pegou. Opa. Ai, ai. Eita, cara, eu vim buscar. Toma. Acho que morreu, hein. Ah, não morreu, não. Ah, deu uma magoada boa. Ué, foi. Taqui da winch. É, na outra eu ganhei a primeira e me fugi na segunda também, né? Na segunda ou terceira. Ah, por que que tu não tacou outra cordinha? Fica da puta. Ah, é, é, não deu nada. Calma. Toma, piranha. Eita. Porra. Porrada que passa no vazio é foda, hein. Oh yeah, vem. Piranha, toma. Tô meio vingante, hein. Pei. Ah, mentira. Eita. Toma. Morre. Diabo. Manda vir pro outro. Vamos tentar de novo? Taquida. Taquida. Eita, toda moída ali no chão. Esse modificador aí até que nem mexe muito, não. Vamos ver. Eita, esse bicho aí, hein. O que vem aí? O que vem aí? Especial perigoso. Saltos mortais. Ah, tá. Ah, a Vadora dói pra caralho, tá. Eita. Eita. Toma. Vem. Ah, não, não. Saiu atrasado. Ah, é. Ah, não. Continuou batendo. Eita, aí. Eita, aí. Sai. Pei. É vala. Um desafio seria legal. Ferra ali no chão toda uma guarda. Vai, pirata. Filha da puta. Pei. Ouia. Ai, 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 ai. Que isso? Que isso? É muita brasa. Toma. Aham. Ah, não. Só ele que tem o do especial, cara. Que escroto, caramba. Pelo menos eu tenho o da voadora, né. Foi. Taquida wins. Taquida wins. Vambora. Próximo. Jason. Ixi. Tomara que eu não seja o da faca, malandro. O da faca é socorro. Ah. Chão magnético. Tava pra ficar pulante. Perigo. Não tenho ideia do que seja. Só ele que ganha a tunada, né. Ele ganha a tunagem e eu fico fodido. Pô, nem que o filho da puta vem com o da faca. Ué. Ah. Que isso? É isso? Não tá. Foda-se. Fica longe aí, capeta. Final round. Fica. Toma. Foda-se. Pô, tu tinha vencido. Foda-se o resto. Não prestei atenção no primeiro round, né. Vamos combinar. Ah, vou me enfrentar agora. Tá. Assistência. Assistência. Ah, cara. Por quê? Piscel perigoso. Mas eu ganhei também. Combate brutality. Fudeu. Eu não sei nenhum brutality. Vamos ver logo aqui. Calma aí. Rapidão. Deixa eu ver aqui. Sem braços. L1. É só agarrar. Tá. É só agarrar e ficar roçando. Tem que roçar esses dois de cima aqui, tá. Tá. Esse aqui, ó. Tá. Você é especial. Vambora. Foi. Foda-se. Gostei, gostei. Perdeu as pernas logo. Próximo. Kotal-kan. Bora, Kotal. Assistência de smoke. Sem... Ah, tá. Sem pisar o tonado. Problema. Gostei, gostei. Eita. Cara, ele se fodeu, né? Que eu vim tonado, ele se fodeu. Gostei. Ah, não fez nada. Ai, toma. Ah, calma. Eita. Cara, o bagulho todo de mocó. Eu se fodeu. Ai, não, não, tacou. Ah, caralho. Eita. Que loucura. Caralho. Eita. Ah, caralho. Sai. Ai, caralho. Essas porra dessas... Dessas sumidas que eu dou aí. Caralho, não acreditei. Eita. Não tem que fazer nada que ele morre sozinho, mané. Gostei muito. Eita. Caralho, não consigo. Vai. Eita, gastou a porra toda. Foda-se. Ah, eita, eita. Defendi. Bate nele, bate nele. Eita, 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 eita. Come in. Toma. Foda-se. Ah. Eita. Dói só de olhar. Ai. Toma. Vai perder as pernas. Oh yeah. Brutality. Idiota. Gostaria de ser brutality. Molinho. Não é dos mais maneiros, não. Mas é molinho. Kano. Vamos lá. Cara de brabo. Da barbicha do Kano, de bandido. Teste o seu lucro. Ahn. Golpe aéreo. Chão magnético. Ixi. Aumento do tempo. Não sei pra quê. Botas lunárias sempre like. E chuva de gelo. Ah, tem mais um cobalho. Ah, fio. Ou seja, rápido e lento ao mesmo tempo. Eita, 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 eita. Fudeu, fudeu. Eu fico, ai. Fica ruim pra caralho assim. Caralho, que madeira é isso? Ah. Vem cá. Aí, capeta. Tô. Ah, não fudeu. O computador. O computador rouba. Ai. Não pegou. Ah, não pegou. Caralho. Caralho, tem que fazer tudo. Ah, cara. Assim é foda. Cara, esse aqui vai servir pra caralho de ganhar. Toma. Ah. Fudeu. Toma. Filha da puta. Ai. Que, 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 que. Ai. Ai, ai, ai. Toma. Ai. Toma, filha da puta. Não, não, não. Sai, sai. Ai, ai, ai. Fudeu, fudeu. Ai. Ah. É, assim fica, é muito rápido. O computador, é, é. Como o computador não faz diferença, eu imagino, né. Eu fico sem reação, mané. Vamos de novo. Cadê? Raio de super. Não sei o que isso faz. Ah, dois. Na mira. Aff, cara. Eu, eu odeio essa armadura refletora. Toma. Ah, cadê a armadura refletora? Ah, cai na mira. Ai. Eu odeio essa porra dessa armadura do diabo. Toma. Filha da puta. Ai, ai, ai. Filha da puta. Vai tomar, eita. Se fudeu, mané. Caralho, tomou o misto, tomou o raio-x ainda. Doi só de olhar. Vai pra lá, vai pra lá. Eita. Tá embrasadão. Véi. Foda-se. Ai, minha cara. Caralho, eita. Ah, não consigo. Não pegou. Filha da puta. Não, eita. Dei sorte. Não, 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 não. Ah, capeta ruim. Vem embrasado, Ken. Não gostei. Vamos lá. Ah, errei. Vem. Eita, se fudeu. Eita. Ah, caiu um bagulho na minha cabeça. Vai. Eita. Foda-se. Seco. Hã? Acho que morreu. Acho que morreu. É, quebrou tudo. Vamos tentar de novo? Vamos tentar de novo? 41%, viado. Que loucura. Ah, é, eu tô tunado ali, né? É. Os porrada tão doando mais. Tem mais um. É o último, hein. Deve ter pra caralho aqui, hein. Ai, meu Deus. 900 mil modificadores, esse aqui. Testemunho. Testemunho. Salto de mortais. Que avadora tu nada. Aff. Aff. Enfraquecimento. Gostei. Dom da saúde. O céu perigoso. Agachamento doloroso. Tá. Não pode abaixar. Já tomou. Cara, o cara se fodeu. Ai, 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 ai. Caralho, olha isso. Ai, errei a avadora. Vem cá. Filha da puta. Não posso abaixar. Toma. Caralho, a avadora deu pra caralho. Ai. Puta que pariu. Olha isso. Será que eu não posso abaixar? Só eu que não posso abaixar? Não, ninguém pode abaixar. Ai, minha cara. Toma. Caralho, que bagulho doido. Entendi nada, mas tá bom. Vai, vai. Foda-se. Ah, puta que pariu. Passei no buraco. Vai. Toma. Filha da puta. Cara, não é chato não isso aqui, hein. Porra. Capeta. Ele tá se fudendo. Foda-se. Vai no circo. Vai. Peguei caínte. E acabou, né. Bem. Então é isso, galera. Eu vou ficar por aqui. Espero que vocês tenham se amarrado aí nessa torre. Porra, eu gosto muito de Mortal Kombat, né, cara. E assim, o legal é que nessas torres, principalmente nessa torre aqui, nunca é a mesma coisa, cara. É sempre um gameplay diferente. Bem. E aí, espero mesmo que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, dá um like no vídeo, adiciona os favoritos. E dá uma olhada aqui na descrição também, que tem várias coisas interessantes lá, como o link pra G2A e o meu cupom desconto. Beleza? Então, mais uma vez, muito obrigado por terem assistido. Até a próxima. Tchau, tchau.